Música 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 Já peguei, já peguei muito assim Eu sabia que não era tartaruga Eu sabia que não era tartaruga A cabeça é minha Música 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 Acho que agarrou lá em cima Música Pode Pode Música 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 Pô, nós estamos com duas horas Volta, mole Ciro, assume aqui, ó Não tá entrando, pô, não adianta Só mata o motor Ciro, assume aqui, ó Tem peixe que é na outra vara aqui, ó Retornar as duas Ao contrário, isso Vou tirar as minhas duas varas Na hora do peixe Não é de cagar? Retornar as duas, chega pra lá Isso Tá soltinho essa cor Esse aqui é bonito Vai, estão nas duas Até a lancha parar, caralho Toma linha pra caralho Tem que fazer sinal, meu irmão Nem que seja de fumaça Olha, tem peixe atrás, ó Não, não é de cagar a cuba aqui, ó Tá mal, tá bom Tirei as minhas varas na hora O peixinho entrou, não é muita cagada É de cagada, né? O tarô queria bonito Você gosta? Bota, tá bom, bota Comandante Bota que agora Bota que agora Uhul Que manta, cara Caralho, é muito Muita, muita 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 Caralho Que lindo, cara Soltou um barrão Muita 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 Que irado, cara Coisa mais linda Coisa mais linda Muita 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 Bora Vitor, bora Vitor O Zoradinho maior agora É, tem o Zoradinho maior Não tinha gostado não Quieta aí, porra Eita O Zoradinho não é bom Tá vendo? Qualquer peixinho que me dá, rapá É, tá vendo? Tem que fazer com os peixes maiores Como assim agora o tamanho que eu tô ouvindo e dando a mão A mão tá machucada Grava isso aí, tarô Ei, dá mole não André, dá mole não André Rapaz, tô tomando cada porrada na batata da perna Irmão, vambora, vambora Não queria peixe Achou meu peixe Vamos lá, vamos lá Não tem nada aí Não, não tem peixe que eu perdi Joga pra cima, joga pra cima e vai chegar ali Ah, que sepa que apareceu aí embaixo ali Caralho Cadê a da mulher? Caralho Calma aí 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 Eita Calma aí Pra quem? Pra quem isso aqui? Deixa aqui ó Meu Deus Tá peidando Foi eu não Ah, não é possível O que? Tá amarrando errado, o cara tá correndo Tá amarrando errado, tá cortando nada? Como tá correndo errado? Marra não bota direto não Perdeu o gancho Não bota direto não Não pux direto Calma aí 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 Nessa mão que a pessoa perdi, anda. naquela parte de Ifon, a pessoa é pescando, indo para Praia dos Amores, na Praia do Campos. Para ele até até dentro do G. Caraca, 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 Caraca. Cara, você tem que fazer a filé e deixar congelado. Mas eu vou fazer, porque eu vou chamar para bosta. Porque depois, tem que pôr ele lá, para depois de ficar limpado. Pega os maiores, já faz o filézão e congela. Gente, que briga de vida com o peixe no Convés, hein? Engraçado, né? Como o peixe pode, de repente, pegar na isca de pincel daqui só na natural, né? É possível. Estão indo para trás. O peixe está brigando ainda com o peixe aqui, Ken, no Convés. Caralho, o peixe volta, cara. Olha como é que ele vem. Cura a cabeça dele, filho. Joga o morto para lá. Você também está com a artificial? Agora foda-se, vai dormir o peixe. Vai o meu bebê, vai bebê. Pega aí, neném. É bonito? Já que é a isca, ele chegou aí. É bonito? Beleza. Bota para dentro, não perde não, hein? Enfim, está brigando com o peixe ainda aqui. Não sei quem é. Vai! Aula aí para a galera. Uhul! Uhul! Tchau! Tchau, tchau!